Oi gente, eu tô aqui com um homem que tem feito uma revolução aí com o esporte osasquense, fez muita falta, é o Luizinho do Boxe, que sempre aí foi um incentivador para trazer o Maguila para Osasco, não é isso Luizinho? É, eu já trabalhei por várias vezes, por seis vezes, com a mandeão dele, a gente é amigo há mais de 35 anos, eu viajei muito com o Maguila, fiz 26 cidades com ele, ele tá no age da carreira e tive a oportunidade de trabalhar com ele seis vezes também, comandando a ONG dele. Ô Luizinho, deixa eu te falar, quantos meninos você tá tendo lá na academia? Tá na faixa de mais de 200, lá na inclusão social, ninguém é obrigado a ser atleta, sempre falo para os meus alunos, o limite é o corpo de vocês, se vocês puderem treinar, treinem, nós formamos cidadãos, que esse é o nosso trabalho, campeões de mil você vai tirar uma, aquele que quiser ser atleta, a gente vai treinar para ser atleta. Tem as pessoas que nascem já diferenciadas, né Luizinho? Com certeza, realmente. E você vai reconhecer esse talento, não é Luizinho? Sim, com o tempo a gente faz uma experiência, se achar que ele tem futuro, vamos investir sim, ele merece uma chance, então nós temos que ir lá. Ó, Luizinho, deixa eu te falar, qual o endereço lá? É, rua Duque Elton, 390 Jardim Baronesa, Parque Mazei. Fica ali do lado do Parque Mazei, chegando ali, o antigo sacolão todo mundo vai saber, né? O ponto de referência é o atacadão. E eu vou lá, viu? Por favor. Luizinho, tu faz uma massagem como ninguém, né? Não, Luizinho? Ah, eu quebro o galho de vez em quando. O Luizinho tentou, né? Mas aí se eu sabe, em Ferreira não deixava não, né? Não, em você eu não deixava não, mas eu já fiz nele. Oh, meu Deus, coisa boa. Ó, é amizade, eu tenho o maior respeito pela sua pessoa, viu Luizinho? Também, eu te admiro muito, obrigado. Eu te agradeço. Luizinho é o nome do homem que tá profissionalizando aí, deixando de ser amador, o pugilismo aqui em Osasco, viu? Verdade. E o povo osasquense tem muito que te agradecer, viu? E eu, em primeiro lugar, quero agradecer ao prefeito, o nosso prefeito, que temos ajudado bastante, o Rogério Lins, o secretário de esporte do Carmonio Bastos. Sim, o prefeito, o Rogério Lins tá te ajudando e o Carmonio Bastos. Isso, e lá é como, além da inclusão, é tudo gratuitamente. Além do boxe tem sandá, tem maitai, tem jiu-jitsu, tem kung fu, tem funcional, tem defesa pessoal, capoeira, tem várias modalidades. Um montão de coisa aí, boa. Isso, nós atendemos de segunda a sexta, das oito da manhã às nove da noite. E eu vou lá, viu? Por favor. Chama uma pimenta, eu tô aí. Vamos lá que eu vou arrumar um apiso leve pra você. Oh, meu Deus. Você tá em forma, né? Vamos ver. Fiquem com Deus aí, seus cabres. Se cuidem. Eu vou ficando aqui com o cabra bom, Luizinho do Boxe. Valeu.